Música Eu frequento o Asteroid, acho que desde 2009, mais ou menos. Sempre vi, sempre achei legal, assim, e tal. Algum tempo, assim, eu comecei a me envolver mais com a cena independente e vi que era legal, assim, esse lance de organizar show, de trocar experiências com bandas de fora. Foi um evento que a gente começou a fazer desde o começo do Asteroid, o Asteroid tem 8 anos, mas depois veio o Felipe e eu chamei ele pra ajudar a fazer o The Hardcore desde que ele começou a fazer, ficou mais legal, mais bem organizado, ele tem os contatos mais com as bandas. A energia do Hardcore, assim, meio que desde pequeno, assim, tá ligado? Conheci bastante, bastante banda legal, assim, conheci bastante gente legal, bastante, bastante ideias legais, assim, meu, eu acho que isso faz totalmente parte da minha vida e o The Hardcore veio um pouco sobre isso, assim, saca? Ele vem de uma forma de espalhar minhas ideias, espalhar ideias das bandas que, tipo, meio que compactou com as minhas ideias também e também veio de uma forma de atrair uma nova galera, uma nova safra de pessoas, assim. A gente tem conseguido trazer cada vez bandas melhores, bandas legais, dando espaço sempre pra bandas da região, de Sorocaba. Tem surgido muita banda também a partir disso, e o público tem tido uma resposta muito boa. Tem sido cada vez mais legal, assim. O show aqui no Aceróide sempre teve desde o começo. Vai mudando um pouco o jeito, antes os shows eram mais tarde, daí começou a ser mais cedo, aí começou a ser domingo. E agora eu percebo que dá pra fazer shows dia de semana. Essa história de que show tem que ser tarde é viagem, show tem que ser cedo, que nem cinema, que nem... Tem que ir lá ver o show, curtir, bebe uma cervejinha, para e vai embora, tipo... E daí a banda vai conseguir tocar muito mais, porque ela vai poder tocar numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta, num domingo, né? E melhora pro cara que tá organizando o show, né? E a galera começa a entender que show não é só loucura, o show é você ir lá ver o show da banda. Tem gente que entendia que show tem que ser sábado a doitona, porque daí eu vou bexapar, não sei o quê. Não, show não é balada, né? A não ser que seja, sei lá, cover, sei lá, outras coisas, daí é outra coisa. Mas show autoral, show assim, tipo, né? Não tem que ser tarde. A gente sempre tem dificuldades pra fazer as coisas, na real. Tipo, sempre tem alguns obstáculos, assim, mas a importância é pensar em maneiras criativas de conseguir meio que passar por cima disso, saca? Maneiras de poder ajudar as bandas que tão vindo pra E.K., maneiras de poder, tipo, até compactar com o veganismo, assim, que é uma coisa que a gente prega e acredita muito, assim, saca? A gente vai continuar trabalhando forte, assim, tipo, pra fortalecer a cena hardcore tanto da região quanto de fora, assim. A maior barreira no momento tem sido as pessoas irem ao show. Com a internet, as pessoas estão meio acomodadas, assim, com mais em casa. Não querem sair de casa, assim, pra pagar um ingresso pra fazer uma banda que, às vezes, nunca ouviu na vida. Isso aqui é muito real, assim, tipo, você colar aqui, você, tipo, trocar uma ideia com uma pessoa nova, você trocar experiências, você dar uma stage dive, por exemplo, assim. Cara, é uma coisa, assim, que, tipo, eu acho que virtualmente você nunca vai conseguir, assim, você pode assistir um show muito legal no YouTube, por exemplo, mas não é como aqui, assim, tipo, você tá presente, assim, sabe? Eu aconselho as pessoas a saírem mais de casa, a saírem um pouco mais do Netflix e comparecerem aos shows, assim. Apoiar os amigos, principalmente, assim, acho que é essencial, assim. A força que você dá pro seu brother, assim, pro seu amigo, pra sua amiga, seja uma banda, seja um zine, seja a pessoa que tá vendendo um rango vegan, ou sei lá o que, outra atividade qualquer, acho que é essencial, assim, você dar suporte pros seus amigos, assim, assim que você dá suporte pras pessoas que, às vezes, você nem conhece, assim, que tem a vida ganha já, saca? Tchau, 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 tchau Obrigado.